Nesse momento, está sendo julgado, ou estão sendo julgados, três rapazes e uma mulher acusados de terem cruelmente espancado e queimado vivo um homem de 34 anos na nossa querida Santo Antônio do Levejé. Os detalhes nós temos agora com o excelente Toninho de Sousa. Mostra, Toninho. Dois anos se passaram, mas até hoje a morte de José Maria de Lima, na época com 34 anos, não foi superada pela família. Até hoje não entendemos e queremos justiça. Não consigo entender como fizeram isso. José Maria morreu no dia 21 de fevereiro de 2013, na cidade de Santo Antônio de Levejé. Ele foi espancado e teve o corpo queimado por três homens e uma mulher, que beberam na companhia dele durante uma noite de carnaval, na conveniência de um posto de combustíveis. Ele conhecia a mulher, que o atraiu para uma região de mato e começou a espancá-lo. Ele confiou porque ele a conhecia, né? E ele quis ficar bebendo e confiou nela e foi ela que levou ele para o lugar. E ela que começou a sessão de espancamento? Pelo que sabemos, sim. Pelos relatos que tiveram, que na época foi dito que sim, que ela que começou. E os outros depois ajudaram. 24 horas depois de ser covardemente espancado, José Maria de Lima foi encontrado por um vizinho bastante machucado em um matagal do bairro Lages, em Santo Antônio de Levejé. Ele estava com o corpo ferido e muito debilitado, mas ainda com vida, e foi levado ao pronto-socorro municipal de Cuiabá, onde ficou 20 dias internado na UTI, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um menor de idade envolvido na morte de José Maria desapareceu, mas outros quatro foram presos e enfrentam o júri popular na comarca de Santo Antônio de Levejé, nesta quinta-feira. São eles, o Héliton José Monteiro, Antônio Moraes da Silva, Pedro Henrique de Souza e Yara Fernanda de Souza. Eles confessaram a participação na morte de José Maria e devem ser condenados pelos crimes de agressão grave, tortura e homicídio.